E aí Cauã que que tá acontecendo hoje aqui não tô entendendo nada mano tô entendendo nada caraca tamo com Porsche tamo aqui com Corolla Cross tamo com Rampage tamo com Toro e tá pego negócio aqui tá tá monstro hoje em show de bola hein galera equipando aqui só as naves só as carangas mas o outro vídeo aqui é do corolão aqui essa versão especial né vamos dizer assim essa aqui é a versão toda esportiva né que a Toyota fez que a versão GR Sport e que que vamos arrepiar essa nave já vem bem completona né já vem com esse teto lindo as rodas aqui vem com vários detalhes aí que as outras versões não tem e o nosso cliente aqui ele pedala então ele me pediu o melhor engate engate hoje do mercado engate bem reforçado que é um engate da marca Keko é um engate bem robusto fixado nos pontos originais vamos fazer aqui toda a parte elétrica fixar ele nos pontos originais e ele vai poder colocar o transbike dele aí para carregar as três bikes dele com segurança e com qualidade vamos começar aqui galera fazer o serviço a Porsche 1 nós já terminamos colocamos a película filme só dá para vender filme para ele Cauã só dá para vender filme o carro já vem top mano não tem jeito então vamos arrepiar aqui o corolão e no final mostro ele instalado para vocês verem como vai ficar chique é isso aí meus queridos vão arrepiar E aí 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 Ambos queridos finalizado em engate top aqui instalado no corolla Cross aí meus queridos trabalhoso em precisa ser removido o para-choque ele vai fixado aqui na mesma fixação ali da alma do para-choque negócio fica bem e parruído fixado mas o resultado final fica muito legal aqui óengate removível, né aqui esse pescoço ele sai a hora que você quiser remover ele vem com essa ferramenta que já faz parte do kit da do engate, né, da Keco e aí ele vem aqui, ó, um parafuso pra você travar e tem essa cupida de segurança onde você pode remover e aí esse pescoço sai e vem esse acabamento aqui bem bonito, né da Keco aqui pra ficar parecendo que não tem engate às vezes você tem uma garage muito próxima, ou às vezes você não quer deixar tão aparente o engate, então você pode remover esse pescoço esse engate aqui, ó, ele vem com a tração máxima aqui, ó, de 750 quilos, bem legal certificado pelo Inmetro e uma peça aqui muito legal instalada, fechou? ó o Porsche querendo ir embora, segura aí meu querido deixa eu terminar o vídeo mas é isso aí galera nota mil engate instalado, depois ele vai voltar pra nós colocarmos o rack de teto desbloqueio da central multimídia e finalizar a caranga aqui nossa, o ronco é muito da hora, hein é isso aí meus brother quiserem conhecer esse muitos acessórios pra equipar o seu Corolão o seu Corolla Cross é só chamar o time aqui do Rei das Capotas ainda tem o Lâmpada de LED Anticulto das Rodas película, filme soleira soleira de LED estribo lateral pra quem acompanha nosso canal tem um outro vídeo que eu postei dele com estribos e a soleira de LED instalada fica chique, hein galera? então quiserem conhecer mais vou deixar nossos contatos aqui galera do nosso site reidascapotas.com.br onde passamos todas as informações e também tem nossos contatos aqui de Facebook também de Instagram o nosso contato do WhatsApp onde passamos orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time galera, agradeço muito pra assistir o nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu!